Olá, minhas amoras lindas, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal Negra.comarte. E hoje a gente tá aqui brincando com um brinquedinho diferente. Eu queria que marido fizesse pra mim, na verdade eu mesma tentei fazer, mas aí eu perturbei ele até ele fazer porque eu tava fazendo outras coisas. Eu queria um cortador de garrafa. Vejam quantos copos legais eu consegui fazer com garrafas de vinho. Essa garrafa é do vinho Pérgola e essa aqui, ó, erro. Ela tá aqui pra eu mostrar pra vocês, mas a maioria a gente consegue cortar reta. Essa aqui, ó, esquentou ainda um pouco demais pra cortar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, são duas tábuas, uma daqui, outra daqui. Elas tão num V aí e lá atrás tem uma de sustentação, vejam. E aí aqui atrás a gente colocou duas tabinhas, essas duas, pra poder diminuir o alcance lá atrás. Essa serpentina é uma serpentina da panificadora que estragou e aí a gente usou pra colocar aqui. Esses fios fazem a ligação, esses ó, não estão isolados ainda, mas serão isolados. Tá ligado aqui numa extensão que vem lá de fora. Eu tenho uma garrafa que eu deixei aqui pra fazer com vocês. Vou fazer, eu conto um minuto aqui rodando essa garrafa na serpentina, ok? Vamos lá. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60. Vamos lá, ver se vai dar certo. Vou botar ela aqui, vou segurar aqui embaixo, que eu prefiro. Ó, deu certo. Vejam, ainda deixei tempo demais que ela deu uma trincadinha aqui embaixo, tá vendo? Tem que deixar menos tempo pra não dar essa trincadinha, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é fácil e prático e rápido. A gente obteu um copinho bem bacana, bem legal. A custo zero, reciclagem, minha gente. Quem me conhece sabe que eu amo reciclar. Olha só, depois que você fez esse corte, você vai pegar uma lixa. O interessante que seja uma lixa d'água é, é interessante que seja uma lixa d'água, mas eu não tenho uma lixa d'água, então vai ser essa mesmo. Vai ser uma lixa de parede. Eu vou comprar uma lixa d'água depois pro meu serviço ficar melhor acabado, porque não tá feio e não tá cortante. Essa é a ideia, que não corte quando você fizer uso. Mas é interessante que fique mais boleadinho, que vai ficar mais bonitinho e depois ainda vou dar um acabamento com uma tinta bonitinha. Então tá, vamos lá. Esses aqui estão assim por quê? Porque esquentou demais. Na garrafa de pérgola, um minuto é o suficiente pra cortar. Tem muitos aqui cortados que a gente contou um minuto e deu certo. Nesse vinho aqui, que não é pérgola, não sei o nome, não me lembro, a garrafa é mais frágil. Então aconteceu isso. Então você tem que ver qual a garrafa que você vai cortar pra ver quanto tempo vai ser necessário pra você conseguir um copo legal sem quebrar. Então você vai pegar a lixa e vai simplesmente tirar o corte da garrafa. Só isso que você tem que fazer. Como essa aqui não é a lixa certa, porque precisa ser uma lixa da aguia, essa lixa é uma lixa de parede, ela tá soltando as bolinhas da lixa, tá saindo, mas isso não é um problema pra mim. Eu quero saber que meu copo fica sem o corte. Ok. Pulado de fora. Não tem mais corte, vejam. Agora vamos pular de dentro. Você vai fazer isso, ó. Segura aqui o cantinho da lixa, faz isso, ó. Cuidado pra não passar o dedo antes da lixa. Pronto, gente. Ó. Um copo bem legal. Vou lixar um pouco aqui em cima. Pronto. Maravilhoso meu copo. Adoro. Tô adorando brincar com esse negócio. Deixa eu desligar aqui que o trem tá só esquentando. Eu não vou cortar mais, já cortei todas. E aí, minha gente, eu vim mostrar pra vocês que é possível sim a gente reciclar garrafas de vidro fazendo copos. Maravilhoso. Olha esse, de outro modelinho. Esse aqui é de um San Germán. Esse aqui é uma garrafa de uma vodka, Roscoff, Cororof, Cocoff. Aquela ruizinha que eu catei por aí. Então, assim, é possível sim você reciclar suas garrafas de vidro. Eu vou fazer um trabalho nelas ainda com tinta spray. Vou comprar a tinta, vou fazer o trabalho. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o jogo de copos decorado, ok? Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário que eu vou te responder. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.